Música Bem-vindos ao Boletim a Mais que traz as principais notícias da manhã. Olha, tivemos aí a repercussão, está repercutindo o escândalo em relação àquela fraude das assinaturas do ofício que pediu aumento do valor do fundão para quase 4, 3,8 bilhões. Comentei sobre isso ontem no Momento Antagonista. Nós trouxemos essa notícia em primeira mão, foi furo do antagonista e estamos acompanhando o desdobramento disso. É óbvio que o deputado Wellington Roberto, líder do PL na Câmara, precisa ser responsabilizado por essa fraude. Ainda que o corporativismo fale mais alto. Hoje o nosso repórter, o Certa Feitosa, falou com o Domingos Neto, que é o relator do orçamento. E ele disse que não tem problema nenhum. Ele disse que as assinaturas falsas não interferem em nada, que ele não vai mudar nada. E que basta o próprio deputado que forjou, ele mande um ofício se corrigindo e tal, como se fosse um erro. O próprio deputado ontem, o Wellington, falou com o nosso repórter e disse o seguinte, que não estava arrependido, que faria de novo quantas vezes fossem necessárias. Embora ele tenha forjado, inclusive a assinatura de um senador, que é o Jorginho Mello, que é contra o fundão. Então nós temos aí realmente um problema grave. Estão colocando panos quentes, mas não é possível. A deputada estadual Janaína Pascoal, ela foi ao Twitter pela manhã dizer o seguinte, olha, a aprovação do vergonhoso aumento no fundão eleitoral com fulcro em assinatura falsa é nula. Tirar dinheiro da saúde e da educação para colocar em partido político é pedir revolução popular. Coloquem a mão na consciência, pelo amor de Deus. Bom, a Veja, mais uma vez aí, como vários outros órgãos que gostam sempre de colocar o nome do Sérgio Moro em pesquisa presidencial, embora o Moro sempre descarte qualquer participação. Ele diz, inclusive, reafirma isso, tem respondido essa semana mesmo, acho que perguntaram isso para ele umas cinco vezes e ele teve de responder às cinco vezes se ele tem interesse em concorrer à presidência da República e ele sempre fala a mesma coisa que se, primeiro que ele não pensa nisso e que não faria sentido ele concorrer com o Jair Bolsonaro. No caso, ele já até falou isso para mim, ele disse que o seguinte, que ele virou ministro a convite do presidente Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro, concorrendo à reeleição, não seria ético dele concorrer paralelamente. E o Moro, segundo essa pesquisa aí divulgada pela Veja Hoje, venceria aí num cenário, inclusive com maior vantagem, num cenário de disputa com o Lula, embora o Lula seja um presidiário com direitos políticos cassados. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas a imprensa tem esse fetiche de colocar o Lula para a presidência da República. Eles fizeram então essa pergunta, o Bolsonaro teria 32% num primeiro turno contra 29% do Lula, ali bem emparelhado. Essa pesquisa foi feita pela FSB, que é uma assessoria de imprensa, inclusive já foi citada em alguns escândalos. rigor de pesquisa é aquela velha história. Eu conheço vários institutos de pesquisa, vários profissionais de pesquisa e eles sempre me falam uma coisa, Cláudio, a gente pode, a gente coloca, dependendo de como a gente faça a pesquisa, de como faça o questionário, o resultado pode ser diferente. Então é um tipo de procedimento que você pode manipular dentro da legalidade, você pode tender ali, obter um resultado para um lado, para o outro. Então pesquisa é sempre uma coisa que a gente ali é um retrato daquele momento, mas considerando todos os aspectos que envolvem essa pesquisa. A gente tem que ver o questionário, ver como é que foi feito. A gente aqui já fez muitas críticas em relação a até grandes institutos de pesquisa, porque a nossa visão é a de questionar. Então, partindo do princípio que tudo ok com essa pesquisa do FSB, Bolsonaro ficaria emparelhado no primeiro turno e no segundo turno venceria o Lula por 45 a 40. No caso do Moro, essa vantagem aí é maior. Ele subiria 48 contra 39 do Lula. Eu queria saber quais são os eleitores do Lula que vão para o Moro. Essa é uma resposta que a pesquisa não trouxe. Mas, enfim, para efeitos de registro, com todas as críticas que são permitidas e que são necessárias na leitura de qualquer tipo de pesquisa, como essa aqui, eu deixo esse registro para vocês. Olha, tivemos aqui também uma... Bom, aí um desdobramento também daquela situação de ontem, da manifestação da PGR, o PGR que se manifestou contra a questão do conluio lá, da parcialidade do Moro, etc. Em determinado momento dessa manifestação, a gente colocou isso agora no site, o PGR também, no caso é o vice-PGR, o Calu, ele se manifesta sobre as trocas de mensagens entre o Moro e o Deltan Dallaiol. E ele disse o seguinte, olha, não tem nada aí, não tem nada, não tem crime algum, não tem nada de relevante. Então, olha, realmente do ponto de vista legal, jurídico, não há o que se discutir dessas mensagens roubadas pelos hackers e vazadas pelo Intercept. O colunista Lauro Jardim publicou mais cedo uma nota dizendo que o Luiz Molição, esse delator aí, que agora é delator, né, que foi, saiu, ele disse é que não houve nenhum tipo de encobenda das mensagens, nem pagamento das mensagens, né, desse material que foi entregue ao Glenn. Então aí, vamos dizer assim, aliviando a barra para o Glenn, dizendo que o Glenn nunca pediu nada, nunca encomendou e também nunca pagou por essas informações. Essa é uma informação do colunista, a gente ainda não tem essa informação confirmada, estamos tentando apurar com as nossas fontes para obter isso e poder registrar para vocês aqui. Afinal de contas, o que interessa são os fatos e as notícias. E falando em notícia, continuem acompanhando o nosso noticiário em tempo real, no Antagonista, no Antagonista Mais, e eu volto mais tarde, no momento, Antagonista, com o meu comentário diário sobre essa loucura que virou a política do Brasil, que virou o Brasil. Aliás, uma ressalva aqui antes de terminar. Vocês viram aí, Tribunal de Justiça, acho que é, não sei se é do Ceará, agora me fugiu aqui, que eu tinha separado, mas não está aqui. Mas a gente publicou no site. O Tribunal de Justiça de um estado do Nordeste resolveu dar gratuidade para a passagem de ônibus para apenados, para aqueles condenados que estão em processo de ressocialização em regime semiaberto. Eu acho isso um absurdo completo. Mais um dos absurdos, da nossa República dos Absurdos. Quer dizer, o trabalhador, que é honesto, que cumpre a lei, que está ali suando todo dia para colocar o seu arroz com feijão na mesa da família, ele tem de pagar a passagem. Quer dizer, o criminoso, não importa se está em ressocialização, por que você vai aliviar? Quer dizer, além da Bolsa presidiário, agora você tem passagem gratuita? Realmente, olha, alguém até comentou, fez um comentário no meu Twitter aí, muito, que sintetiza isso aí. Esse é, de fato, o catraca livre. Tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê mais tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.